Ai velho, ô gente, deixa eu começar falando esse vídeo que agora são 5 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã Mas quando eu acordei, eram 5 horas da manhã, e eu acordei só pra gravar vídeo Então já vou tirar mais daqui, né? Vocês vão perguntar, Lucas, por que você tá com isso na cabeça? Porque eu sou um gato Nossa, que vergonha, tô com muita vergonha de mim agora Ai, bate assim Esse é o problema, viu? Eu acordei muito cedo, de madrugada, tipo, daí agora eu tô todo problemático Tipo, eu vou fazer umas piadas tão sem graça Ô gente, eu não vou tirar essa orelhinha não, tá? Porque eu tô mexendo sexy com ela, tem algum problema usar ela? Não, né? Seguinte, olha só, são 5 e 48 da manhã E eu não tô zoando, vocês podem ver pela minha cara de desespero Ó, ainda tá de noite, ainda nem amanheceu Quando for amanhecendo, eu vou bem mostrar, vou até deixar essa cortina aberta Seguinte, por que eu acordei tão cedo pra gravar vídeo? Porque eu sou idiota, atrasado Era pra ter gravado esse vídeo há muito tempo atrás, mas aí eu fui enrolando E daí ontem, na segunda-feira, que eu tinha que realmente gravar Eu tive um monte de compromisso e não deu tempo Mas agora tô aqui, né, gente? Eita, a casa toda tá dormindo Eu não tô nem aí Todo mundo nessa casa trabalha Aí quando é eu que vou trabalhar, eles vão reclamar? Claro que não E eu vou gritar, eu vou fazer o que eu quiser Porque a casa também é minha Se a minha mãe e meus pau Meu pau, meu pau Se a minha mãe e meu pai emprenharam e me tiveram Eles vão ter que aguentar as consequências Que é um filho youtuber no TikToker Bom dia, não, tá de noite esse vídeo, né? Boa noite Pessoal, ou boa tarde, ou boa... Sabe o que é isso? Pois é, se você mora nesse país, você vai entender essa língua Vamos lá Ontem no Twitter eu postei assim Gente, mandem perguntas E daí que eu vou responder Foi assim que eu postei, não sei Foi tipo assim Mandem perguntas e daí As que tiverem mais like eu vou responder Porque se tem like É engajado Sabe o que significa engajado? É que é engravida de um cajado Tá bom Hoje eu vim responder algumas perguntas Mas na verdade, gente As que tem mais like eu vou responder Mas eu coloquei umas perguntas que nem tem like, tá? Só porque eu quero responder Porque a vida é minha Mas eu vou dar prioridade pra as que tem mais like O que é dar prioridade? É dar por prioridade? Vamos começar? Tem perguntas Aqui eu tenho um caderno anotado Todas as perguntas, tá? Porque eu não sei de cabeça Minha cabeça é grande Mas é burra Tem umas perguntinhas polêmicas Tem umas perguntas que são mais de vida, sabe? Eu vou começar aleatoriamente Essa pergunta é demais Teu dom de dançar ou cantar? Gente, vocês nem me conhecem Sou Lucas Viana, né? E eu tenho os dois dons Dons Esse bumbum faz tumbar a tumba Esse bumbum faz tumba la tago Faz tumba la tago Esse bumbum faz tumba la tago Esse bumbum faz tumba la tago Esse bumbum faz tumba la tago Ai... Eu acho que eu vou fazer faculdade Não aguento mais essa vida, não Quer fazer faculdade de quê? De nada, né, gente? Primeiro Não vou fazer faculdade Eu sei que eu tenho que fazer uma faculdade Mas eu não quero Mas eu vou ter que fazer Mas eu não sei Eu não sei Vou ver no futuro Meu futuro pra fazer faculdade ainda é dois anos Daquilo pra frente Daí eu vou decidir Mas, gente, esses dias eu fui falar assim, né? Nossa, eu acho que eu gostaria de fazer faculdade de psicologia A minha amiga me destruiu Ela falou assim A pessoa vai no consultório pra resolver problema Tu vai deixar ela pior Hoje a gente fica tão mal É porque, tipo, elas vêm me falar assim Um problema da vida, né? Ai, Lucas, eu tô tão triste porque eu tomei um chifre e não sei o quê Aí eu vou e respondo assim Que merda, hein? Gente, isso pra mim é um conselho muito bom Na minha mente é tipo Putz, tô contigo, que merda, hein? Eu acho ruim, meu conselho vai pro psicólogo Que vai ser eu que eu disse que eu ia fazer faculdade de psicologia Que diabos que eu vou fazer Se você pudesse viver no corpo de uma celebridade Qual seria? Gente, qual a celebridade que eu sou mais fã? Carol Conká É brincadeira, gente, eu juro O que faria se pudesse viver para sempre? Eu me matava Gente, quem que quer viver pra sempre? Alguns sem noção, só se for Deus que repreenda que eu não quero viver pra sempre Eu quero viver até bem muito Mas pra sempre não Porque, tipo, ai, deve ser tão triste Deve ser solidão Não sei, eu nunca vivi pra saber Mas eu tô só achando Você pretende fazer encontrinho quando o corona acabar? Pretender? Não Mas eu poderia pensar na ideia Tipo, será que alguém ia viver? É verdade que você é filho do tiririca? Sim, do tiririca e da cachorra da sua... E é verdade que você perdeu o bebê no vídeo? Já tão começando aqui me humilhar Pra quem não sabe, no último vídeo que eu postei nesse canal Eu dei bem um beijo na boca Beijei mesmo que eu sou bem... Bem garanhão Garanhão faz... Não, garanhão faz... Como é que o barulho que faz um garanhão Marca e voa Ai, gente, tá vindo amanhecendo Amanhecendo Pra vocês verem que eu não tô mentindo Eu acordei 4 da 5 da manhã Mas, gente Não perdi o bebê naquele vídeo, não, tá? Foi dois minutos antes Não, brincadeira Eu perdi o bebê com... Eu perdi o bebê com uns 11 anos, eu acho Mas na minha cabeça eu perdi o bebê duas vezes Porque, tipo, eu perdi a primeira vez aí Eu fiquei com trauma E eu fui beijar de novo muito depois Mas isso aí é outro vídeo que vocês quiserem Você já duvidou dessa sexualidade? Gente Sim Mas hoje em dia não mais Porque eu sou bem... Leão Essa é a minha sexualidade Leão Porque eu vou no meio da selva e vou com a santa Que cor você acha que a Billie vai pintar o cabelo? Bom, gente, eu não... Eu acho essa pergunta desrespeitosa Porque vocês sabem que a gente brigou A gente teve uma treta Ela não queria deixar eu pegar a mão dela Mas, ó Agora o cabelo dela, pra quem não sabe, Billie Eilish É essa moça aqui Essa delícia, gata O cabelo dela agora tá assim Vocês vão ver no verde e em preto Eu não sei Não faço a minha ideia Eu gostaria que ela voltasse pro branco Porque ela já teve cabelo branco Aqui, ó Gente, eu tenho todas as fases dessa mulher na vida Eu ia achar muito legal se ela voltasse pro branco Mas eu acho que pro branco ela não volta Então, não sei Ela podia pintar de um... Ou de barro Um sonho que foi realizado Gente, eu já tive tantos sonhos bem realizados Não tô nem zoando, sério Ai, obrigada Tudo graças a vocês E a minha mãe Que me pôs no mundo Pra eu realizar sonhos Tá, mas eu vou falar um Trabalhar com a internet Você vive de sonho Tipo, nossa Meu sonho é bater um milhão Meu sonho é bater dez milhões Tipo, quando você trabalha com a internet Você fica muito assim Pelo menos eu, né Não vou falar pelo resto Porque o resto é chato Mas Eu tinha muito sonho de bater dez mil inscritos E vinte mil inscritos E por aí vai, sabe Cem mil no Instagram E isso tudo foi se realizando E daí Agora o sonho é Dez bilhões Vocês vão realizar Porque senão vocês vão ver Que eu vou caçar cada um Bem no inferno As pessoas já te pararam na rua Tipo, oh my god Eu, Lucas Vieira Do YouTube Olha, já aconteceu Tipo, ah Não, já aconteceu Eu falei como se fosse uma vez Duas, mas já foram várias vezes Que vocês sabem Porque eu sou muito famoso Não, mas não tô nem brincando Foram várias vezes Que me pararam na rua, tá Mas não falam assim Tipo, oh my god É o Lucas Vieira do YouTube Falam normalmente Eu desgraça Claro, gente O clã Ei, menina Retardado Que bem na caixa da bola Gente, uma vez eu fui humilhado Mas eu não lembro direito Tipo, sabe quando você tem Uma memória do passado Que você consegue lembrar Mas não perfeitamente Mas eu lembro Lembro perfeitamente sim Eu tava no parque de diversões Isso foi em 2018 Eu tenho uma água Dessa capeta Dessas duas capetas Dessa menina Até hoje Eu tava na fila Aí as meninas já tinham visto No meu vídeo de passeio escolar Dessa, esse cara assim Eu tava bem na fila Igual Eu tava bem na fila Eu tava bem na fila Assim, no meu lugar Passeio escolar Esse cara Lindo, cara Se considera uma pessoa chata Olha Quando eu quero Eu sou muito chato Mas é porque Eu gosto de ser irritante Com os meus amigos Sabe Com a minha irmã Eu sou chato Ela é chata comigo Eu sou bem pior Com ela de volta Mas com o amigo Eu gosto de ser irritante Não sei Eu acho legal Deixar todo mundo Com a vida Então, quando eu quero sim Mas normalmente Eu acho que não Não sei Amanheceu Pode ir embora Meu cabelo tá tão duro Que nem mexe Pra quem você tá torcendo No BBB? Gente, eu não vou declarar Torcida nenhuma Tá arrependido Porque daí Daqui dois minutos Que saiu esse vídeo A pessoa já pode ter matado Alguém Ter dado um tiro no bial E daí eu vou ficar como? Mas eu gosto muito Da Sara Da Juliette Do Gilberto Pra mim os três são tops Mas isso pode mudar Deixando claro aqui Quando você criou o canal Você tinha quantos anos? Gente, eu tinha 12 anos Era uma criança Sem noção Que hoje em dia É um homem maduro E com muita noção E voz grossa Qual o seu Instagram Seu TikTok E o seu Twitter? Eu amei que você fez Essa pergunta Lucas via Ana E tudo Essa pessoa é muito bonita Nossa Eu vou chamar bem no fato Essa pessoa que perguntou Lucas via Ana A gente me segue em tudo Dá o like nesse vídeo Se inscreve nesse canal Porque velho Não é brincadeira Isso daqui é trabalho A gente acordou 5 da manhã Nossa série poderia estar Dormindo bem agora Mas tô aqui gravando vídeo Produzindo bem muito conteúdo Então like, inscrição Follow no Instagram Follow no TikTok Follow no Twitter And Oh I just wanted to talk In English right now Ok I don't know if I I have to record In more video Eu preciso tomar um banho Daí se eu tomar banho E voltar pra gravar vídeo Vocês vão saber Mas se não Eu já vou aqui me despedir Fala galera Eu sou o Luca Não Despedida não é assim Dá o like aí embaixo Se inscreve no canal Esse vídeo foi rápido mesmo Porque eu tive que postar ele Com urgência Mas talvez eu possa voltar Depois do banho Se não voltar Eu já vou me despedir aqui Se esqueça Mas para o botão Tchau 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 Tchau